Hoje vamos dar uma olhada nas mudanças nesta última versão do sistema Solus. Solus 4.5, Codinome Resilience. Nesse vídeo não vamos falar de todas as versões, mas apenas a versão Plasma. Então vamos começar. Uma das maiores mudanças nesta nova versão é o novo instalador. O instalador antigo era baseado em Python 2, que agora está descontinuado. O novo instalador é baseado no Calamares, que é um instalador mais moderno e fácil de usar. Também suporta sistema de arquivos BTRFS. O Solus 4.5 vem com a versão mais recente do Firefox, LibreOffice e Thunderband. Esses são todos os aplicativos de que você precisa para iniciar sua nova instalação. O Solus agora usa a PipeWire como estrutura de mídia padrão. Isso deve melhorar o desempenho, especialmente para áudio Bluetooth. PipeWire também é mais flexível e extensível que por-se áudio e jack. O Solus 4.5 agora inclui o Rock M5.5 para hardware AMD. Isso fornece aceleração de GPU para machine learning e aplicativos como o Blender. Essas versões mais recentes trazem o Kernel Linux 6.6.9 e Mesa 23.3.2. Essas atualizações trazem suporte e desempenho de hardware aprimorados. O Solus 4.5 apresenta uma nova edição do XFCE. Esta é a alternativa leve à edição Budi e Plasma. É perfeito para usuários que desejam uma experiência de desktop rápida e eficiente. O Desktop Budi é conhecido por sua interface limpa e moderna. No Solus 4.5, o Desktop Budi possui uma série de novos recursos, incluindo o tema escuro. Isso permite que você defina seu tema escuro ou claro preferido para todos os aplicativos. O Ine aplicativo de lixeira facilita esvaziar a lixeira e navegar pelo seu conteúdo. Novas melhorias no sistema de notificação. Essas melhorias devem tornar o sistema de notificação mais ágil e eficiente. Melhoria na pesquisa. Isso torna mais fácil encontrar aplicativos e arquivos usando o botão de pesquisa. O Gnome Desktop é uma escolha popular para usuários de Linux. No Solus 4.5, o Gnome Desktop tem uma série de novos recursos, incluindo uma extensão para ajustar a velocidade das animações. Novo tema GTK, que oferece um visual mais moderno e unificado para todos os aplicativos. Novo seletor de arquivos com GridView. Isso facilita a navegação no seletor de arquivos. Novas configurações de acessibilidade. Essas configurações facilitam o uso do Gnome por usuários com deficiência. Menu de segurança nas configurações Gnome. Este menu fornece acesso às configurações de segurança. O Desktop Plasma é um ambiente de desktop rico em recursos e personalizável no Solus 4.5. O Desktop Plasma possui vários novos recursos, incluindo o novo tema padrão. Esse tema oferece um visual mais moderno e unificado para aplicações Plasma. Suporte para clique duplo para abrir. Isso torna mais fácil abrir arquivos e pastas. Novo comportamento de abertura de pastas no Dolphin. Esse comportamento facilita a abertura de várias pastas e do Dolphin. O Desktop XFC é conhecido pela estabilidade e desempenho. No Solus 4.5, o Desktop XFC possui vários novos recursos, incluindo o layout de desktop tradicional. Esse layout é familiar para usuários de outros ambientes de desktop. O tema Bud oferece um visual moderno e elegante para o XFCE. O tema de ícones papiros traz um visual mais moderno e sofisticado para o XFCE. Blumen para suporte Bluetooth. Esta ferramenta facilita a conexão com dispositivos Bluetooth. Lançamento Beta. Isso significa que a edição XFCE ainda está em desenvolvimento, mas pode ser usada pela maioria dos usuários. Solus 4.5 Resilience é um lançamento importante que traz uma série de novos recursos e melhorias. É uma ótima opção para usuários que procuram um sistema operacional estável, fácil de usar e poderoso. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo sobre o Solus 4.5 Resilience. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo e, como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho